Ter um quarto organizado, ou seja, feito, era de extrema importância. A maior parte do meu dia, simplesmente eu passo lá. A ideia central do projeto era eu ter um quarto organizado, já que antigamente eu perdia muito tempo indo buscar livros, ou se não, eu perdia os livros já pela falta de organização. Eu também queria um quarto onde eu conseguisse jogar, onde eu pudesse não me preocupar mais com o tamanho, quando eu fosse chamar meus amigos também pra minha casa. Nesse período de pandemia, eu passo a maior parte do meu dia dentro do meu quarto, sendo fazendo atividades. Pra mim, ter um quarto onde eu pudesse estudar, já que eu gosto muito de estudar, era extremamente importante, já que agora eu tenho uma bancada onde eu posso botar meus livros, posso botar meu computador. Também posso ter agora a condição de ter uma cadeira melhor, já pra eu poder me sentir confortável no meu lugarzinho. Ter um lugar onde eu pudesse chamar meus amigos, sempre foi uma coisa que eu achei uma das mais importantes no projeto. Quando eu recebi a ideia central do projeto do Matheus, eu vi que seria um grande desafio, porque é um quarto compacto, e ele me pediu muitas coisas nesse quarto. Um lugar pra jogos, um lugar pra estudos, que é o principal que ele queria, um lugar confortável pra estudar. E eu tive que pensar com muito carinho, muito cuidado, pra atender as necessidades dele, por ele ser um menino de 12 anos, cheio de sonhos, de expectativas. Ter um cliente tão jovem, mas com uma opinião bem informada, me ajudou muito a fazer o projeto. O Matheus só tem 12 anos, mas ele claramente sabia o que queria. Ele detalhou tudo, muito focado, até mais prático do que um adulto. Alguns adultos têm dificuldade, Matheus passou total tudo que ele precisava, com muita clareza. Enfim, esse foi o espaço que eu planejei, esse foi o espaço que eu idealizei, e agora eu só tenho a desfrutar dele. Tchau, tchau. Tchau, tchau.